Fala aí galera, beleza? Bom dia a todos e é isso que vamos para a informação de como obter essa skin aqui do Lapo Lapo gratuita, beleza? Primeira coisa para ganhar essa skin gratuita é deixar aquele like, meu parceiro, dar aquela compartilhada no vídeo, meu parceiro. E a informação é o seguinte, aqui do moderador do Mobileyes, dia 9, daqui 4 dias, dia 9 de agosto, você vai precisar enviar 300 convites aí para os seus amigos no Facebook, beleza? Aparentemente, se eu não me engano, é 100 convites por dia, então obviamente você vai demorar 3 dias, é o que eu consegui entender aqui. Beleza, a skin é muito maneira, muito legal mesmo, muito top, nossa, e o bom é que é de herói bom, tá ligado? Muito bom quando a... quando a Mutu dá skin grátis para herói que é muito bom, herói meta, tá ligado? Então quero ver muita gente usando o Lapo Lapo por aí, rapaz. Bem legal, a skin lá, pula com o Monk, pegando Nation of War, sei lá, mano, tá muito louco, uma pegada mais aspeca, não sei o que é, cara. Louco, hein? Eita, meu patrão, Marquette, meu patrão, é o meu parceiro, muito louco, hein? É isso aí, galera, então, se der para mandar mais de 100 convites por dia, dá para pegar no primeiro dia, né? Mas caso tenha um limite, é 100 convites por dia, você só manda o convite, não é necessário que o seu amigo aceite, beleza? Então é bem facinho de fazer. Eu vou tentar pausar aqui, ó, como vocês podem ver, aqui aparece, ó. Invite 10 frente, invite 50 frente, envite 150 frente, envite 300 frente, entendeu? Você envia 300 frente e ganha os negocinhos aqui, que são pontinhos para trocar, beleza? E se você invita 500 frente, provavelmente a gente vai conseguir até liberar aquela... aquela bordinha, não sei se vocês repararam, mas tem uma bordinha muito legal, quer ver? Fica de zóio, ó, presta atenção, olha lá! Olha essa bordinha, meu parceiro, parece que é uma bordinha que brilha, hein? É 120 pontos, no total daria 260 para pegar, hum... Deixa eu ver uma coisa aqui, vamos ver quantos pontos dá para adquirir, se é 260. Aqui dá 100, aqui dá 170, aqui eu não estou enxergando direito, mas eu acho que é 230, é, vai dar 260, é certinho. Tops, então dá para nós pegar tudo, né, não? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido essa informação, acho que não tem mais nada, assim, de muito novo para dizer, não, né? Mas aqui você já deve saber, skin da King of Fighter, pá, vai ter uma skin épica para o Argo, logo, logo, até o final do ano, na verdade, então não é logo, logo. Tem essas skins que estão para sair aqui, vai ser uma skin do Grok e uma skin do Kaja. A Mutum está criando o Mifu, né, porque são meus dois men. Essa daqui vai ser a intro aí das novas skins do The King of Fighter, que saiu esse mês aí para quem não está ligado, beleza? O novo Valerzão, mas eu acho que todo mundo já viu, enfim, eu vou testar ele para dar a minha opinião particular, beleza? Então é isso aí, galera, vou focar por aqui, dá aquela compartilhada, hein, mano, Jesus está vendo, hein? Fui! Tchau, tchau!